Música Oi galera, sejam bem vindos ao nosso primeiro Gameplay Maker. Aqui quem fala é o Ludovic. Antes de mais nada, gostaria de dizer que esse é o meu primeiro Gameplay. Eu já tinha visto alguns, mas nunca fui muito de ficar acompanhando séries de Gameplay por aí. Não sei se vou agradar a todos ou pelo menos um sequer, mas lá vai. Ah, a minha assistente também está aqui para dar uma focinha. Dá um oi para a galera. Oi! Para começar, eu escolhi um Game que é bastante simples à primeira vista, mas também algo viciante. Cuidado, usem com moderação. É o Skyward, um Game programado no RPG Maker VX Ace do zero, sem usar nenhum dos scripts padrão. Ou creio eu que seja assim, porque dei uma olhada nos scripts da versão open source e não encontrei nada parecido. Sem sombra de dúvidas, esse é um jogo muito divertido e desafiador. Eu mesmo já sofri muito com as quedas daquelas malditas bolachas vermelha e azul. É biscoito, mano? É bolacha. É biscoito? É bolacha. É biscoito? É bolacha. É sério, dá uma puta raiva quando você pensa em dar uma olhadinha no placar e... BUM! Perdeu? Volta para o começo, seu otário. Na verdade, quando você começa a jogar para valer, entende do que se trata o jogo, elas não parecem mais bolachas nem biscoitos. Parecem mais com dois pezinhos andando pela plataforma, aliás, andando não, desfilando como uma verdadeira diva. Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista, é a mais má... Jogabilidade O game não apresenta nenhum tipo de lag ou erro, não necessita instalação ou qualquer outra atividade que não seja clicar no executável e começar a jogar. Para falar a verdade, esse jogo é tão intuitivo que até a minha avó perceberia rapidamente o objetivo dele. O jogador usa apenas uma tecla ou um próprio clique do mouse para fixar a elipse giratória em uma plataforma sem deixá-la cair. Esse é o principal objetivo. A jogabilidade é muito fluida, suave, realmente algo profissional. Só tem uma coisinha que me incomoda um pouquinho, mas só um pouquinho. Você tem que prestar atenção ao movimento rotativo da bolinha ativa, certo? Então tudo se complica quando temos que passar por plataformas flutuantes, plataformas diagonais e plataformas que são ao mesmo tempo diagonais e flutuantes. Até aí tudo bem. É a dificuldade planejada, mas sempre que você passa adiante, o tile anterior cai e assim a tela móvel centralizando continuamente o jogo. Isso meio que dá um certo atraso na percepção do movimento giratório, mas pode ser data adicional na dificuldade. Nada que tire o prazer de aproveitar esse magnífico passatempo. Duas coisas são certas na vida. Uma é que um dia você vai morrer e a outra é que você vai perder nesse jogo. Não tem para onde correr. Quanto mais longe você chega, mais você tem medo de errar e perder tudo. Isso causa uma tensão dos infernos. E o pior é que quanto mais tensão, mais probabilidade de errar. Uma dica interessante que eu dou para aqueles que querem alcançar um placar relativamente alto é andar de um em um tile. Isso mesmo. Em alguns momentos você terá a oportunidade de saltar uns dois ou mais tiles de uma vez. Saiba que isso não conta como mais pontos e sim como apenas um. É isso aí. Recursos gráficos. O que falar desses gráficos são simples, muito simples, mas eles se encaixam perfeitamente na proposta. São agradáveis e suaves, provando assim que uma boa ideia ainda é mais importante de gráficos maravilhosos. Para ser sincero, não acho que esse jogo deveria ter outro gráfico a não ser esse mesmo. Fonoplastia. A única música do jogo é bastante calma e agradável. Algo fundamental em minigames como este. É, tá bom né? É só. Tela título. Acho que a única crítica ruim vai para a tela de título. O game pode até ser simples e tal. Uma super tela de título como de um grande RPG também não combinaria. Mas bem que poderia ter feito algum gráfico de logotipo. Alguma coisa assim. Algo que identificaria o Skyward. Mas, como o ditado diz, não se julga um litro pela capa. E para você que é maduro e tem essa mentalidade, deixe seu telefone que eu vou passar para essa gata aqui. Afinal, o que importa é o conteúdo e não a capa exterior. O que importa no jogo não são os gráficos e sim a diversão. A tela título tem pouco peso na avaliação aqui. Mas, por menor que seja a importância no detalhe, quanto melhor, melhor, não é verdade? Ranking Online Eis a ideia chave do sucesso. Além de ter sido o vencedor do concurso de reinauguração da Condado Brave Hair. Dias depois, o criador ainda desenvolveu uma espécie de placar online. Onde as pessoas poderiam jogar e conferir suas posições no ranking. Enquanto uns tem um placar absurdo, outros nem tanto. Conclusão Enfim, esse jogo vale muito a pena jogar. E nós vamos ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado desse primeiro gameplay. Se gostou, não esqueça de dar um like e seguir o canal para ficar sabendo dos próximos. E vamos à apelação do dia. Siga o nosso canal, vai. Não custa nada, só um pouquinho. Siga o nosso canal, vai. Siga o nosso canal.